Igualdade racial combate o racismo. O governo republicano conta também com o Ministério das Mulheres, Igualdade racial e Direitos Humanos, que tem um papel fundamental em suas áreas de atuação, ao lidar com os conceitos amplos que garantem conquista das minorias e combate tudo aquilo que oferece os direitos dos brasileiros. Mais cedo, com maior prazer, uma parte é o deputado Heracto Forte do PSB do Piauí. Pelo próprio deputado Paulão, Vossa Excelência é uma pessoa de posições firmes, mas é uma pessoa do diálogo. E isso tem lhe caracterizado nesta Casa. Nada melhor, principalmente no momento de crise que nós estamos vivendo, de que ter pessoas com convicções definidas, mas que não fecham a porta para dialogar em busca de caminhos. prestei atenção atentamente ao seu pronunciamento. E vi quando Vossa Excelência falou sobre aquele grande sonho que o brasileiro alimenta e tem esperança de ver realizado, que é a exploração do pré-sal. Eu me lembro, eu estava sem mandato, curioso, saudoso dessa Casa, eu assisti os embates pela televisão. E vi a euforia dos que lutaram pelo pré-sal. Eu destaco, inclusive, o hoje Ministro da Saúde, deputado Marcelo Carro. Era um dos mais entusiasmados. E eu tive a oportunidade de dizer para o deputado, olha, essa conquista é como a de quem compra um lote na lua. Compra, paga, o problema é chegar lá. E o pré-sal está mostrando isso. Não por culpa, somente culpa interna, mas é que o preço do petróleo, a queda do preço do petróleo não permite investimentos mais ousados num projeto de prospecção que Vossa Excelência sabe é caro. Quando o pré-sal foi aprovado, o barril estava a 90, já tinha estado a 110 por pouco tempo. Hoje está a menos de 50. De forma que o investimento, principalmente num momento de crise, está difícil de ser feito. Mas nós temos que fazer como Vossa Excelência está fazendo, defender, porque é um patrimônio nosso, é um patrimônio irremovível, e que um dia, quando essa conjuntura melhorar, eu tenho certeza de que nós puderemos conviver com esse tesouro que o Brasil guarda nas regiões profundas do seu marco. O entendimento, o acordo para a distribuição foi um grande avanço. Só precisa que efetivamente, de fato, aconteça. Muito obrigado. Eu agradeço, deputado Herácto Forte, Vossa Excelência, que tem uma grande experiência no Congresso Nacional, não só a nível de Senado, como senador, e agora também por sua experiência nessa Casa. logicamente, levanta um debate, é verdade que houve a queda do preço do petróleo, agora com uma estratégia de política energética fundamental. Há exemplo também no período dos militares, quando foi criado o Proalco, que havia, logicamente, várias discordâncias. A gente sabe o lobby, o poder que tem, naquela antiga história que nós aprendemos, as sete irmãs, elas têm o poder, inclusive, de fazer a regulação de preço, e de repente, se a gente perde essa autonomia, logicamente, ela tem um controle, como ela tem no passado. Primeiro, manter a Petrobras. Essa crise que está sendo levantando, tem que ser apurada. Como diz a Presidenta, deu o mal feito. Quem for poder que se quebre, vai ter que ter responsabilidade. E o papel da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do próprio Tribunal de Contas, enfim, todos os órgãos ligados à participação, vão chegar a quem tem de vida. Agora, o que a gente pode e tem que fazer é a defesa da Petrobras. Ela que tem um papel fundamental, principalmente em relação à vida de um grande presidente, foi Getúlio Vargas. Todos os teroriadores têm uma linha de ação, de pesquisa, que foi um dos motivos do legado, inclusive, da sua morte, foi a defesa da Petrobras. Hoje, que ela tem um papel estratégico. E o pré-sal, mesmo o momentaneamento, claro, mesmo o momentaneamento, a gente está atravessando essa dificuldade, eu concordo com a V. Exª. É pré-esperançar. A gente tem como estratégia a Petrobras e o projeto de pressão. Mais uma vez, cedo, com prazer, uma parte da V. Exª. Eu já queria prestar um esclarecimento. Em nenhum momento, eu falei da crise que se alasta sobre a Petrobras com relação à corrupção e ao trabalho da Polícia Federal. Eu falei apenas da conjuntura econômica do preço do petróleo, que inviabiliza investimentos por parte das empresas neste momento. É evidente que a V. Exª. lembrou de um fato mais grave que só aumenta o meu argumento, que é esta situação em que a Petrobras se encontra nesse momento por causa de descaminhos. Eu agradeço. É verdade. A V. Exª. não tocou. Fui eu que destaquei. A gente tem que ter uma precisão, uma visão cirúrgica. e tenho certeza que a gente irá superar a Petrobras que tem um papel para o Brasil e o pré-sal tem esse lastro para fortalecer principalmente a educação e a tecnologia. Sr. Presidente.